Amanheci sozinho, na cama um vazio Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Dia e noite a sós, o universo era pouco pra nós O que aconteceu pra você partir assim? Se difícil ou errado, perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sonho acordado um segundo que você vai ligar O telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino, teu amor é que me faz crescer Eu me entrego corpo e alma pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sonho acordado um segundo que você vai ligar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Ter você é meu desejo de viver Sou menino e o teu amor é que me faz crescer Eu me entrego corpo e alma pra você E aí pessoal, eu audiofaz aqui de novo Passando aqui rapidão para fazer essa Gisela homenagem ao Copa Nova Perdeu um dos vocalistas recentemente Um pouco atrasado, devia ter feito esse vídeo antes né? Mas não tive tempo, minhas outras atividades veio encerrar somente no começo da semana. Então agora eu tenho uma parada rápida e fiz o vídeo com a música. É uma música que eu gosto bastante, espero que vocês gostem. A Pó Nova pra mim não é mais uma banda qualquer, é uma banda que me influenciou e continua me influenciando muito. Tanto com o músico quanto com o produtor. Eu cresci ouvindo a Pó Nova. E pra mim essa perda foi muito grande. Muito grande mesmo. Não só pra mim, né? Eu tenho que ir pra músicos em geral, pro clube que eles têm. Eles são referência pra mim. E infelizmente é isso. O ano 2020 foi um ano difícil. Não, né? Tá sendo um ano difícil. Muitas perdas, muita gente querida indo embora. Não tá fácil, né? Infelizmente não tem o que fazer, né? O que a gente pode fazer é assim cuidar. Tentar ficar o máximo possível longe de aglomerações. Tentar cuidar da saúde. Cuidar de quem a gente gosta. Lamentar. Lamentar muito pelas pessoas que se exporam. Nesse ano que foi um ano terrível, né? Em termos de saúde. Eu quero aproveitar aqui pra desejar Feliz Natal. Atrasado, né? Porque é prefeito do Rio de Janeiro antes. E pra desejar Feliz Ano Novo. Provavelmente eu não vou mais gravar o vídeo até... Afinal, agora eu vou pro dia 31. Então, desejo Feliz Ano Novo pra todo mundo que tá aqui seguindo. Seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Spotify. Apesar de tudo, 2020 foi um ano produtivo pra mim. Produzi muita música. Consegui expandir, né? Conhecer bastante gente. Bastante gente veio me conhecer. Isso me deixou muito feliz. Marcou presença aqui. Veio interagir comigo, né? De várias formas possíveis, né? Várias redes diferentes. Então é isso, né? Obrigado por tudo. Por ter a presença aqui. Espero que em 2021 vocês continuem aqui presentes, me acompanhando. A única coisa que eu tô saindo em 2021. Logo em janeiro já tem um lançamento pra sair em 2021. É isso. Obrigado, falou e valeu!